Vinha de Luz, capítulo 104, nos mesmos pratos. E ele, respondendo, disse O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Mateus, capítulo 26, versículo 23 Toda ocorrência na missão de Jesus reveste-se de profunda expressão simbólica. Dificilmente o ataque de estranhos poderia provocar o calvário doloroso. Os juízes do Sinédrio, pessoalmente, não se achavam habilitados a movimentar o sinistro assunto, nem os acusadores gratuitos do mestre poderiam por si mesmos efetuar o processo infamante. Reclamava-se alguém que fraquejasse e traísse a si mesmo. A ingratidão não é planta de campo contrário. O infrator, mais temível em todas as boas obras, é sempre o amigo transviado, o companheiro leviano e o irmão indiferente. Não obstante o respeito que devemos a Judas redimido, convém recordar a lição em favor do serviço de vigilância, não somente para os discípulos em aprendizado, a fim de que não fracassem, como também para os discípulos em testemunho, para que exemplifiquem com o Senhor, compreendendo, agindo e perdoando. Nas linhas do trabalho cristão, não é demais aguardar grandes lutas e grandes provas, considerando-se, porém, que as maiores angústias não procederão de círculos adversos, mas justamente da esfera mais íntima, quando a inquietação e a revolta, a leviandade e a imprevidência penetram o coração daqueles que mais amamos. De modo geral, a calúnia e o erro, a defecção e o fel, não partem de nossos opositores declarados, mas sim daqueles que se alimentam conosco, nos mesmos pratos da vida. Conserve-se cada discípulo plenamente informado com respeito à semelhante verdade, a fim de que saibamos imitar o Senhor nos grandes dias.